Olá meu povo, vamos a parte 2 desse vídeo, aonde o Zé do Café visitou o Museu do Mazaropi. Parte 2 está bem legal para você também. Além do Zé conhecer aí, né, as coisas, os antiquários que foram utilizados nos filmes do Mazaropi, ele teve a oportunidade de conhecer lá o Anderson Cavalcante e o seu avô, o seu Geraldo. Aqui no final, ok? Finalzinho do vídeo, vamos estar conversando um pouquinho com o Zé do Café também. Imperdível este vídeo. Compartilhe, dê o seu like e o meu muito obrigado. Zé do Café Oficial, capítulo 507. Filme do gato, Zé? Esse aqui, ó. Eu estava procurando também, ó. Da carrocinha? É, aqui, ó. Esse é o do cachorro. Olha ele aqui, ó. O lançador de cachorro. Hã? O lançador de cachorro, aí, ó. Ah, é verdade. Lembra? Tá aí, ó. Olha, ó. Olha o cachorrinho dele ali. Olha as cenas aqui, ó. É. Ó, isso aqui é a carrocinha. Chama o filme A Carrocinha. Agora o do gato que você perguntou, tá aqui, Zé, ó. O gato da madame. Tá aqui, ó. Foi gravado em 1956, Zé. 1956, né? 1956. Assistiu esse filme, hein? Hã? Assistiu esse filme, hein? Muito, assisti muito. Eita. Esse é o Zé do Café. O Zé do Café? Nossa, tá de... Você tava no Mazarop, né, Zé? Eu assisti o... 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 Comendo... Tem um canal no YouTube. Comendo a roça. Chama o Zé do Café, o canal. É? É. Zé do Café no YouTube? Você assiste lá no YouTube, é. É o senhor aquele aqui? É. Põe agora aí que você já vê, hein? Ô, Zé. Esse aqui, ó. Vamos ver o nome desse filme. Candinho. Ah, esse aqui é cenas do filme Candinho. Zé do Café? É, põe o Zé do Café oficial no YouTube. O que você acha, Lê? Eu queria ver o burro com a menor parte dele. É? Zé do Café. O Zé do Café, esse é o Robson e essa é a Ângela. O Robson já acionou aqui o canal do Zé do Café. Já fez a inscrição, né, Zé? Já fez a inscrição? Já, já. Vou assistir, vou acompanhar. Assiste o Tapitica da Serra. Ó, o Zé tem 92 anos. Beleza. Esse aí... Já comprestei 92. Vai chegar com 100, então. Foi? Vai chegar com 100 anos. Esse era fã. Ele tinha um sonho de conhecer aqui o museu, rapaz. É. Aí hoje nós podemos trazer ele aqui. E essa aqui é? Ângela. Ângela. Tudo bom, Ângela? Tudo bem. Aí Ângela, Zé do Café, 92 anos. Esse aí eu vou lá pra você, ó. Vocês têm o privilégio de conhecê-lo, porque tem gente no mundo inteiro que tem vontade de conhecer o Zé. Foi legal. Só que ia ficar longe, né? Sim, foi legal. Eu sei se tiveram a oportunidade de conhecer o Zé do Café. Eu vou colocar esse vídeo hoje no canal, pô. Tá autorizado? À noite eu consigo ver. Beleza. Você coloca um por dia. Tá bom, pô. Você é de Tapecerica? Isso, Tapecerica da Serra. É isso aí, São Paulo. Isso. O Zé mora lá em Jambiro. Tá longe, hein? Um abraço, meu povo. Obrigado, viu? Obrigado. Esse aí é uma réplica do Anastácio. É uma... Ó, do Anastácio, ó. Usou no filme Sai da Frente, né? Isso aí... Essa é a carrocinha. Feitido... Do... Quarenta e oito. É? É feitido quarenta e oito, Zé. Filme Sai da Frente. Mas, ó, Zé, ó. Chofer de Praça. Aí, ó. Ó o filme Chofer de Praça. Ah, o filme Chofer de Praça. Chofer de Praça. Esse filme aí... Esse filme aí... É... Ele não tá marcado... Você lembra da Jenny Prado? A mulher dele? Hã? Jenny Prado. Lembro. Jenny Prado era a mulher dele no filme. Olha aqui, ó. Morreu também, já. Aqui, ó. Jeca Tatu. Ó o filme do Jeca. Esse é o original, o Jeca Tatu. Oi? Vai lá perto da placa. É... Original mesmo. Esse é o do Jeca Tatu. Aí, povo. Alegria do Zé. Parece uma criança aí, ó. Aqui no Museu Mazzaropi. Relembrando... Os filmes do Mazzaropi. Aqui, Zé, já tá mais colorido, ó. Oi? Ali já tá mais colorido, ali. Tá vendo? O Jeca e a Égua Milagrosa. Você lembra de um filme que ele casou com a Égua? Hã? Você lembra de um filme que ele casou com uma Égua? Lembro. Aí, é esse aí, ó. É esse aí. Vamos lá, pertinho lá. Esse Mazzaropi é uma figura em casar com a Égua, hein? Só ele mesmo, hein? Só ele mesmo, né? Aquela ali, acho que era a mãe dele, viu, Zé? Hã? Aquela ali, acho que era a mãe dele. Aí, ó. Esse aí foi gravado em 1980, Zé? Acho que foi um dos últimos filmes dele, hein? Ele morreu em 80. Em 1980 e quanto? Em 1980? Ele morreu em 80 e... 81, né? É, 81. Foi um dos últimos filmes dele. Acho que foi 13 de... 3 de junho. Mônica, eu fui pra Honduras. Foi pra Honduras? É, eu fui pra Honduras em... 81? 81. O que que você foi fazer em Honduras, Zé? Uma sabão. É mesmo? É. Honduras... Honduras... Honduras, é... Honduras, Noruega, Honduras, El Salvador. Entre El Salvador com Noruega. Entendi. Tá ali, ó. Daqui a pouco eu vou bater uma foto aqui, bem legal, hein, Zé? Vamos lá ver se nós achamos a espingarda. Eu queria ver o burro comendo a face. E ele brigando com o português. Não achei, não vai mais. Brigando com o italiano. Oi? Brigando com o italiano. É, italiano. É. Agora, pô, vamos lá na parte superior. Vamos na parte superior do museu. Aqui eu vou fazer uma vista pra vocês aqui, mais ou menos, de cima. Aqui. Olha que legal, ó. Aqui. Olha que legal aqui em cima. Tá vendo? Bacana? Isso é a vista aqui do Museu Mazzaropi. E o Zé tá aí. Ô, Zé. Tudo isso aqui que você vai ver foi usado nos filmes dele também. Só um pilão. Aí. Zé. Essas panelas aqui também, ó. Tudo usado nos filmes dele. Tá vendo? Dá uma olhada, meu povo. Ali em cima do fogão a lenha, tem uma espiga de milho. Com alguns gominhos de milho, né? O Zé cismou, cismou com milho, com a espiga de milho. Olha como é que olha pra espiga de milho. O que é que é que é que é uma espiga de milho. As panelinha aqui, Zé, vem. Vem cá pra você ver. a leiteira esse é um coador de café o mazaropi usava também filme tudo isso aqui foi usado nos filmes tudo isso aí foi utilizado nos filmes do mazaropi olha o tamanho dessa como é que chama você mesmo essa é cabaça cabaça né essa é grande daqui é o margoso cabaça margoso que faz cuia né e o doce e a gente come entendi mas é bacinha que o mazaropi usava para lavar o pé primeiro irmão mas é os um jacar aqui o zé aqui ó o jacar o zé você acredita que esse já casa aí já canal né foi esse sexto aí onde as galinha é ele usava nos filmes dele é é isso aí original zé aí ó quantos anos que não deve ter isso aí hein zé eu cheguei olha ó carrinho de mão ele usou também enxada a enxada que ele usou ele manda o carrinho de puxar puxar material para brasília é esse carrinho aqui trabalha na cerâmica muito mas é essa enxada que o mazaropi usou e olha aí é privilégio em aqui é uma ferramenta muito boa aonde põe a a comida na mesa brasileiro é verdade você acabou de pegar na enxada que o mazaropi usou oi acabou de pegar na enxada que ele usou no filme e aqui tem umas placas aqui já mas é o mais cabaça aqui ó tá vendo e mais cabaça aqui ó a gente vai fazer a caminha aqui ó e aqui nós vamos chegar numa cama ó vem cá pra cê ver a caminha é uma cadeira que ele usou a carça velha dele a casa velha dele a Cama original do filme lá Pedindo pra não sentar na cama Mas a cama é original do filme Aqui que ele cuidava dos passarinhos Cadeirinha que ele sentava Olha o pau pique aí Olha o pau pique É o barro né Zé Olha o pau pique Olha as carças velhas que ele usava aqui Zé Olha as carças que ele usava aí Marca massa Ó Eu vou fazer com a expressão Vou dividir aqui no meio Vou botar mais um bambu Pra ficar bem perto do outro Ah entendi Aqui tem Tem bosta de vaca aqui Tem né Pra agarrar mais Aqui Zé Ó Isso aqui é do filme Olha que legal Zé Esses móveis aqui Zé Esses móveis aqui foram usados no filme O gato da madame Tá vendo lá Aqueles móveis que você tá vendo lá São esses aqui ó Originais Radinho Ó o radinho original Aqui Zé Esse aqui tem história Vou ver se esse milho nasce Eu vou levar esses três, dois corocinhos de milho Vou botar no copo E você nasce Aí você planta lá Vou falar que eu tirei aqui da Do casarão do Mazarop Esse milho aqui Olha Zé as banquetas Você tá vendo eu levar né As banquetas aí As banquetas aí Olha Zé o berrante ali ó Olha lá o berrante Vendo ali ó Olha o berrante A mesa de centro Aquilo ali é um carrinho bar Tudo usado no filme né Mas eu tenho que contar o cara aqui fazendo carro hein Luta merda né O senhor Eraldo Foi o primeiro Ajudou a fazer o primeiro Fórmula 1 Aí Zé Tá cedo o carro aqui ó Aqui tá faltando Bacana hein Olha a mala que o Mazarop usou ali ó A mala dele ali Vem cá pra você ver a mala Aqui ó Isso aqui Baú Baú bem antigo né Zé É Essa mala aí ele usou nos filmes também É Aqui ó Guarda roupinha que ele usou também no filme Aí malinha Uma mala bem antiga ali embaixo né Zé Tem Isso aqui é uma pintura da fazenda Oi Fazenda Santa onde ele gravava né Fazenda Santa É Onde ele gravava lá o senhor Tá aí povão Você tá acompanhando Museu do Mazaropi Em Taumbaté Interior de São Paulo Lembrando que aqui só abre sábado e domingo né E você pode vir visitar Domingo não abre não né Abre sim Abre Sábado e domingo abre Aqui nessa cristaleira aqui Tem as premiações Algumas premiações que o Mazaropi ganhou É Vamos ver de pertinho aqui Olha ali ó O cinema né Aqui ó Ali ó Várias premiações Olha lá Selo comemorativo dos 100 anos de cinema Olha Ó Prêmio Pro TV Mazaropi São vários Aqui tem várias premiações Aqui Olha lá Legal né Zé Bacana né Chama Espingarda Zé Do Cano Torto É Não assisti o filme dele Olha lá A sapada de rodeiro não tem não Aqui ó Espingarda do Cano Torto Ué Assistiu o filme dele Toda a vida Toda a vida também Quase todos Estou caçando aqui Aquela espingarda É A sapada de rodeiro Aí povó Porcelana Não achou ainda não Não achou ainda não Mas já conheço Chama sapada de rodeiro É a primeira do mundo Primeira do mundo Esse cara era muito engraçado Esse Zé conhece tudo Primeira espingarda do mundo Poucos filmes que eu não assisti dele Eu assisti quase todos Eu gosto de assistir todos também Estou caçando é o burro Comendo a face O senhor chegou a quantos anos? Eu? Eu fiz no 92 dia 2 de julho Nossa Está bem isso Eu estou chegando lá Ele tem um canal no Youtube Eu estou chegando lá Ele? Põe Zé do Café no Youtube Você vai achar o canal dele Eu estou chegando lá Estou com 83 83? Chega Chega Fiz ontem Mas o senhor está novo com 83? Obrigado Novo, novo mesmo Está novo com 83? É Zé do Café Oficial Aí ó Pô, o senhor assiste o canal dele Tem um canal no Youtube Está no Youtube? A gente faz vídeo lá Vídeo na roça com ele Está vendo já? Estou procurando já Aí você acha fácil É esse mesmo Tem 505 vídeos ali É um prazer, hein? Obrigado Eu saí do meio do mato hoje Eu dormi o caçado Ela não perdeu a hora, Anza? Caçado de botina Fui lá no tanque Lavei a botina Que eu sou matuto, né? Claro Lavei a botina Lavei a sol da botina Fichuguei Caçei um par de meia E dormi com essa roupa aqui Saí lá 15 para 5 Pubata dentro assim Andando Fui lá na cidade Peguei o ônibus E vim acompanhar ele Ele que Eu tenho a matéria E ele que grava também Qual que é o nome do senhor? Heraldo Gomes Prazer, senhor Heraldo Muito prazer Posso colocar esse vídeo lá no canal? Pode, pode colocar Vou colocar no vídeo de hoje Lá, você assiste lá Pode colocar aí Foi um prazer, tá? Senhor Heraldo vai estar hoje No vídeo de hoje aí, viu? Ó Ó Eu trabalho 20 horas Esse aqui tem fã no mundo inteiro, José Na enxada Trabalhando na enxada mesmo Capinando Capinando Fazendo valeta Limpando terreiro Certo Com 92 92 92 92 A gente Quanto nós Zé Zé Conceição O Serra E o Como é que chama aquele menino lá Que grava de noite? O Pedrinho Pedrinho Nós são Dois Cinco Cinco Nós estamos em seis É teu filho? Não, não Eu sou amigo dele só Sou amigo? Eu conheci ele Ele que faz a gravação pra mim Que coincidência Eu não encontro aqui Eu passo a matéria E ele grava Mas o sonho do Zé Era conhecer o museu do Mazalop Hoje ele tá realizando o sonho dele Que legal O Zé gostava muito do Mazalop Quanto tempo tem que criar o canal, né? Faz um ano e três meses Nesse tempo o canal Eu falei pra ele Você pintou o bigode de ó Pode falar de você? Pode falar de você? Pode Ele tem uma editora Qual o nome dele? Anderson Cavacanti É seu filho? Né Buzz Buzz Vai pro avão O prazer é meu Ele vai fazer um Eu quero fazer um vídeo com o senhor rapidinho Posso? Posso ou não? Pode Gente, vai acabar todos os olhos Vamos lá Gente, tem muita gente que fala Com 30 anos, 40 anos de idade Que não tem mais tempo pra nada Que já passou o tempo e tudo Eu acabei de conhecer agora aqui O Zé do Café Um senhor com 92 anos de idade Que tá no YouTube Que criou o canal dele Há um ano e três meses atrás É isso? É E olha que bacana, gente Ele conta a vida dele na roça Até hoje Capina, 92 anos É isso mesmo, Zé do Café? Capina Eu dei 600 cavadeiradas Que gravou foi isso Com 20 minutos Olha só Tá tudo lá, hein? Tá tudo registrado Sensacional Se é mentira, é dele também Quantos vídeos tem no canal hoje? 505 505 vídeos, gente Produzindo Falou que lavou a botina dele hoje 505, Leandro Pra mim, conheceu o Mazaropi O Museu do Mazaropi Era um sonho dele conhecer o Museu do Mazaropi Assistiu todos os filmes E olha que coincidência, né? Às vezes as pessoas desistem da vida Todos os jovens, né? O senhor com 92 anos Abrindo um canal no YouTube Postando vídeo todo dia É isso mesmo? Com um ano e pouco Deu 505 Olha só E mais de 13 mil assinantes, gente Olha que bacana 92 anos de idade Então o que te impede De contar a sua história E contribuir com as pessoas no mundo? Manda mensagem pras pessoas Cesar do Café Um abração, pessoal Muito obrigado Deus quiser Abençoe a família completa É isso aí Amém Ó Primeiro eu conheci aqui O Neto O Neto Que é um dos maiores escritores do Brasil Isso mesmo Qual o nome da escritor Da Bus 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 Procura lá Você vai achar Agora o avô dele aqui O senhor Heraldo Tá dizendo uma coisa pra mim aqui, Zé? Que ele tem que contar pro seu seguidor Senhor Heraldo O que o senhor tava contando pra mim? Fala pro seguidor aqui Eu fui convidado pelo Wilson Fittipaldi Pra construir o primeiro Copersuco do Brasil Primeiro Copersuco do Brasil? Primeiro Fórmula 1 brasileiro Primeiro Fórmula 1 brasileiro? Isso Eu vou tirar essa foto Vou colocar no cantinho O senhor ajudou a fabricar esse carro, é isso? Eu fiz Eu fui responsável pelo monocoque Cockpit, né? Cockpit, né? Cockpit Eu fui responsável por isso aí Ficamos um ano construindo esse carro Um ano? Um ano Que maravilha, hein? Ele não chegou a ser campeão Chegou a ser um vice-campeão no Brasil, né? Mas foi um evento que foi muito importante pro Brasil, né? Que os Fittipaldi Que conseguiu fazer esse... Fazer esse... Essa evolução do Brasil, né? Que não tinha até então É só na Europa que fazia carro, né? Fórmula 1 Construindo e não foi pra frente Mas foi um... Esse carro ele tá em algum museu hoje? Tá no museu em São Paulo Em São Paulo? Eu não sei te falar qual museu que tá Mas nós vamos descobrir Eu não sei te falar Nós vamos descobrir E eu descobri Eu vou levar o Zé lá Pode levar Ó, Zé Eu quero conhecer São Paulo É, pelo celular você encontra tudo, né? Ô, Zé Ele foi responsável pela construção do primeiro carro de Fórmula 1 É que o Zé ouve baixo, tem que falar mais alto Primeiro Fórmula 1 Eu participo É responsável É, a parte da... Onde vai o piloto, o cockpit Eu construí todinho Todinho Olha Entendeu? E o senhor chegou a conhecer o Ayrton Senna? Ayrton Senna, pessoalmente não Não foi na minha época essa aí Era a época do Emerson É, o senhor foi mais naquela época lá É O senhor da 70 e... É, mas o senhor devia se emocionar, né? Porque... Não, eu tenho uma história O senhor tem uma relação aí com a Fórmula 1, né? É, tem negócio Eu não sou muito chegado assim, sabe? Nem pra pista eu não sou Ah, entendi Entendeu? Eu construí, me chamaram e eu fui Entendeu? Isso aí eu vou falar uma verdade, senhor Isso aí é história Tem foto, tem tudo Aí, pessoal Esse é o Cooper Zucker O primeiro carro de Fórmula 1 construído no Brasil E o senhor Heraldo aí Foi o responsável por construir o cockpit Desse carro de Fórmula 1 Parabéns, senhor Heraldo O senhor tem um nome na história da Fórmula 1 do Brasil Sabe, do Cooper Zucker no museu Tem tudo aí, eu não sei onde é que tá Eu vou procurar aqui no Google Eu vou colocar no vídeo Tá, pode falar Eu vou postar o vídeo do senhor lá Pode, pode postar O senhor assiste lá que o povo vai gostar Tá ok Você vê, ó O Zé hoje conheceu duas celebridades, né? Oi? Você conheceu mais duas celebridades hoje Uma celebridade, a celebridade é ele Ah, o senhor também é Esse aí é grande, viu? Conhece o mundo todo Fala um pouquinho do seu neto aí então Já que ele não tá aqui perto Ah, eu tenho uma... Eu sou suspeito de falar Porque o homem é fora de série, tá? Esse aí é um cara que dá palestra Já deu palestra no mundo Até no Japão Até no Japão? Até no Japão já foi Entendeu? E é um cara que montou a editora agora Tá super bem Parou de dar palestra Porque é o seguinte Quem trabalha muito não ganha dinheiro, né? É verdade Falou tudo Bom, eu só tive de casamento só uma sogra E ela falou E ela falou assim, Zé Quem trabalha não ganha dinheiro E é a verdade É verdade Então, agora eu tô aposentado Eu não tenho nada Eu só tenho alegria, sabe por quê? É tudo que eu quis fazer na minha vida Eu nunca passei vontade de nada Tudo que eu quis fazer na minha vida Eu fiz Ô senhor, eu peguei o WhatsApp do filho do senhor aqui Do neto Do neto do senhor O senhor, o seu neto e a família Vou fazer um convite pra vocês Visitar a Fazenda Zé do Café um dia Vocês vão ser muito bem recebidos Nós estamos com um pavão bonito lá O Zé Você vai ver o Casarão de 1920 Eu vi a foto aí Mas se o senhor um dia quiser Vocês moram onde, São Paulo? São Paulo É pertinho de Jambelo Moram em 20, vocês estão lá Interlagos, dentro de Interlagos Vocês moram em Interlagos, pô Tudo a ver com o Fórmula 1 Eu vim conhecer a capital Tá convidado, viu senhor? Tá ok, muito obrigado Se um dia quiser visitar o Zé lá Pode marcar Vim conhecer a capital É só mandar um vídeo pro homem Eu vou mandar pra ele Vim conhecer a capital de São Paulo É... 1964 Caracapital Agora, o estado de São Paulo De governador Valadares Eu conheço as fazendas Que eu andava na estrada Tocando boi Era boiadeiro Quando a vida eu fui tropeiro Saia com 2 mil boi E chegava em Cotias também Com 2 mil 72 dias no lombo do bolo Eu tenho a capa Isso é a história Ele tem uma capa lá Que tem cento e quantos anos, Zé? Tá pra... Em janeiro agora Janeiro que vem agora Faz 114 114 anos Ele comprou de um senhor Que já morreu na época, né? Oi? Comprou de um senhor que já morreu, né? É... Mas a capa é antiga Isso é uma história, hein, meu? Mas, ô, senhor Naldo Fala aí Ô... Muito obrigado pela... Obrigado, eu Foi um prazer, tá? Foi um privilégio conhecer o senhor E conhecer o seu neto, viu? Então, foi uma coincidência Coisa que não explica, né? É verdade Coisa que não explica Você tem uma história Eu tenho outra Ele tem outra O senhor Você é um repórter Pra mim você é um repórter É, eu trabalho com rádio e televisão Mas... Ô, Zé E o filho dele fez uma... O neto dele fez uma live com você aqui Deve ter feito lá no Instagram dele Em algum lugar, né? Ah, ele agora vai espalhar isso aí O pessoal vai conhecer você, Zé Vai conhecer do outro lado agora Os seguidores dele vão conhecer você também Isso é bom Mas é isso aí Você manda uma foto pra ele Você manda um... Eu mandei já pra ele Manda tudo É quantas horas de São Paulo lá? Uma hora e vinte Ah? Você chega em São José em uma hora Ah Vinte e cinco minutos em São Jambi Pode crer que nós vamos lá Eu espero os seis ali, ó Eu espero os seis perto do CTA ali em São José Aí a gente combina Aí combina E nós vamos juntos dali E nós vamos pra Jambi Então vai fazer um passeio lá Fala com ele aí, André Não, nós vamos marcar sim Ele... É, tem que pegar a chave com o Fernando, né? Não, não Eu vou abrir pra ele Ah, você vai... Vou marcar em São José com ele É, vou marcar em São José com ele Aí nós descem e fica mais fácil Tá, tá combinado É isso aí, senhorão Um abraço Vou passar um pouquinho com o Zé Que daqui a pouco fecha, Zé Fecha meio-dia Eu, você, o seu netinho Obrigado, senhor É um prazer Prazer, viu? Tudo Em nome de Jesus Vamos tocando o bonde, né? Tá ok, tá Primeiro é ele mesmo, né? Primeiro é ele Pra dar oitenta e oitenta e três eu fiz ontem Seu noventa e dois Nós estamos aí Vamos lá É isso aí, um abraço, senhorado Obrigado, hein? Aí, senhorado, responsável na fabricação do primeiro Fórmula 1 do mundo Um abraço, Cavalcante Olha o Cavalcante aqui, ó Prazer Obrigado, viu? Prazer enorme conhecê-los, viu? Eu mandei um vídeo pra você lá Um abraço Eu fui pra lá que ele tava chorando e ia atrapalhar a cidade Não, não Tá nascendo dente, tá nascendo dente, então tá que tal É que no canal nosso, às vezes, eu não coloco criança e que o YouTube Derruba, isso mesmo Ele derruba Então você já viajou bastante também? Já rodei bastante Eu acho que eu mudo, né? Já fiz conversa no Japão Viu? Eu falei pro seu vô o seguinte Eu tô com o seu WhatsApp agora Eu convidei vocês um dia, se vocês quiserem Visitar a fazenda lá Vamos com o prazer Eu marco em São José com vocês, no CTA ali Aí dali nós vamos junto pra Zambeira e pertinho Tá bom? Se vocês quiserem visitar o Zé aí, vocês vão conhecer lá Tem um pavão A gente leva a carne pra fazer um churrasquinho lá O Zé não come carne vermelha, mas come carne pura Nunca comeu carne vermelha Você vai receber o responsável A visita deles lá, viu? Não, eu sou o responsável, querido tranquilo Tá certo Vai ver o Cavalcante Tem um macarrão com frango O Zé é o seguinte Lá tem um pavão lá Chama Lorde A Lorde Criançada chega perto dele e abre as penas Criançada vai ficar louca Criançada vai ficar louca Criançada vai ficar louca Você morou perto do Guernardo de Moto? Do padre do Guernardo de Moto? Caratinga Então A terra do homem lá Eu saí de governador com gado Governador eu parei Eu parei pra pernoitar Pra pegar o trem Mudei pra Belo Horizonte Saí de Caratinga Pernotei em governador De cinco e meia peguei o trem Meu pai, né? Eu era pequeno Meu pai pegou É isso que o povo O seguidor gosta Aquele silenzinho Ô senhor Naldo Ô senhor Naldo O dia que o senhor for lá Nós vai acender o fogo com a lenha Nós vai com o 6-2 Botar o 6-2 pra conversar Vai sair muito assunto Vai sair história, hein? Isso que é bom E só história boa É, só história boa Antiga Isso é muita visita de forma, né? Ah, pelo jeito Eu já vi que o senhor é famoso mesmo Oi? O senhor também é famoso Que esse homem de rodo o mundo aí, ó Quer dizer, você já fez nada Foi? E Ferroadeque É Limpeza Ferroadeque É, Calvalcante Isso aí que o Zé tá falando E a limpeza do chiqueiro Sobre a carne do Do boi Você não sabia Não, não sabia não Mais de dois litros de vacina Que o boi tomou Muita vacina, né? Ele vai sair Isso é o segredo Pra chegar na cidade, aí É É só o remédio do leitão Só isso aí Não tem mais Só isso aí, não Porque o porco O porco Ele não tem veia No corpo A veia dele é só na orelha Se a cobra morder na orelha dele Ele morre Mas se morder no corpo Não tem nada a ver Não vai pro sangue Não vai pro sangue Não tem veia Não corre Porque o veneno Só vai pela via sanguínea Aí, senhor Alton O senhor aprendeu aqui hoje Sobre a carne do boi Do boi Sabia dizer ou não? Não sabia Tem vídeo lá Que ele conta inteiro A carne mais limpa Que a carne Eu considerava a carne de porco A mais suja Não Eu considerava de porco Porque De repente eu arrumo a tábua É, senhor Alton Que história, rapaz Tem muita história, senhor Alton Nossa, mãe Eu vim ver o museu Encontrei um amigo Eu falei pra ele o seguinte, senhor Alton Se ele Olha o Mazaropi lá Se ele pintar O cabelo de preto O bigode de preto Porque ele tem cabelo aqui Mais que eu Mais que eu E puxar o cabelo pra trás Ele vai ficar parecido com o Mazaropi Tá parecendo uma criança Hoje aqui Nesse museu José, aquilo ali Aquilo ali não é imitação, não Aquela arma ali Foi a que o Mazaropi usou mesmo Usou essa do filme aí Eu assisti o filme Com essa espingara torta aí É tudo original José, acho que é tudo original Mas tem aí E vejam só, pessoal O Zé do Café Não quer perder Nenhum detalhe Dessa visita Vejam só Como ele fica impressionado Né Com esse carro de boi Olha os detalhes Detalhe por detalhe Fazer uma esteira dessa lá Dá pra fazer, Zé? Eu sei, mas o Prado Não é muito bom Olha a Geni Prado aí, Zé A Geni Prado Foi mulher Essa é a Geni Prado É, eu não Foi lá Mulher do Mazaropi No filme, né? É Muito bom Olha a espingarda aí, Zé Você acabou de ver lá embaixo Isso aí, ó Grande xerife 1972 A famosa espingarda pra matar viado na curva Tá escrito aqui, ó A famosa espingarda pra matar viado na curva Que ele falava, né? É 1973, um caipira em Bariloche Aqui é do Lobão Oi? Lobão, já que o seu filho preto Ele era de São Zé, né? É Olha o Lobão aqui É Tinha uma casa lá É, o Lobão, ele Ele tinha uma casa lá de Como é que chama aquela luta? Lá Capoeira Oi? Capoeirista Ah, é? Lobão era capoeirista Esse foi, acho que, o último filme que ele fez E a Égua Milagrosa Tá aí, ó Jeca e a Égua Milagrosa Acho que ele casou com a Égua no filme E Mazaropi Aí, olha pra casa Isso é uma porta, ó O povo que o Museu do Mazaropi abre sábado e domingo, tá? Das oito e meia e meia Então, se você aí tem vontade de conhecer esse museu bacana aí, que nós conhecemos Você pode vir com a família aí, aqui em Taubaté Fácil de chegar Pesquisa no Google aí, né? E você chega fácil aqui Museu Mazaropi Com as histórias e com tudo que o Mazaropi usou nos seus filmes aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O tempo passa tão rápido Que se nós bobearmos Nós esquecemos de viver a vida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau